Porque hoje houve um pedido de impeachment simbólico, para dizer o mínimo, porque partiu do MBL, o Movimento Brasil Livre, que foi um aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, ainda na época da campanha eleitoral em 2018. Pessoal, é a última chance nossa e juntos, hein? Não tem herói de um lado nem de outro. É isso. Vamos lá. Obrigado por tudo. Antes mesmo disso, o MBL apoiou, por exemplo, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e esteve sempre caminhando ao lado de Jair Bolsonaro. Esse pedido foi apresentado, protocolado aqui na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira, tendo como base central as declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente teria interferido ou tentado interferir no trabalho de investigação da Polícia Federal, tendo, por exemplo, os seus filhos como alvos de investigações da Polícia Federal. E aí, na resposta, muito cauteloso, Rodrigo Maia lembrou que ele, num processo como esse, é o juiz. Então, não deve ficar opinando se vai ou não vai colocar o processo de impeachment para andar. Lembrou, por exemplo, dos pedidos que foram apresentados com relação ao ex-presidente Michel Temer e disse, concluiu, que acha que a solução pode estar aqui mesmo na Praça dos Três Poderes. Carol, a pergunta do dia hoje era, então, diante de tudo que Sérgio Moro falou, diante do pedido da Procuradoria-Geral da República para que o Supremo autorize uma investigação para apurar se o presidente da República cometeu crimes ou não, o parlamento vai andar com pedidos de impeachment? Essa era a pergunta central para Rodrigo Maia, que é quem pode aceitar esse pedido ou não. Essa resposta que ele deu, muito cautelosa, baixando bastante a temperatura, ela responde, ele responde publicamente, aqui nos bastidores, os deputados falam de forma clara, impeachment é só com a população nas ruas. É claro, gente, vamos lembrar, um processo de impeachment, que é algo muito sério, tirar um presidente da República eleito democraticamente, precisa ter um crime de responsabilidade. Mas o que os deputados estão nos chamando a atenção é que nesse momento não há um movimento popular para que esse processo possa seguir. Então não adianta o parlamento começar uma iniciativa como essa, que acabe se voltando contra ele próprio. Então, hoje eu voltei a falar com uma importante liderança do Centrão, esses partidos de centro que estão aí costurando essa aproximação com o presidente Jair Bolsonaro, e a resposta foi, Renata, esqueça impeachment nesse momento, isso não vai acontecer, não tem gente nas ruas para isso.